Então meninas, marido já chegou, já tomou café, coitado, e tá aqui nessa friagem, gente. Fazendo o que? Colocando, né, o tanque, gente. Graças a Deus. Fala, boa noite pra menina, bom dia, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, bom dia, bom madrugado. Marido tá aqui na função, né, amor? É isso. O meu marido bom é marido trabalhando. Que isso, amor? Bom, aí vai colocar o tanque, gente, essa parede aqui, ó. Do lado aqui do tanquinho. Como eu falei, né, quando Deus permitir, a gente vai colocar, comprar piso pra colocar nessa parede e nessa parede aqui também. Lembra que aqui tinha uma porta, então a gente vai colocar nessa parede aqui e aqui. Depois colocar uma armarinha aqui pra colocar, né, nosso material de limpeza. E é isso. Tô perguntando se ele quer ajuda. Aí ele falou... Aí você perguntou o quê? Vai lá bater uma macia. Quer ajuda pra bater uma macia, amor? Vai lá. Gente, meu Deus, meninas, vocês não têm noção do frio que tá fazendo aqui. O frio. Jesus tem misericórdia. Tá congelando, congelando. Meu Deus. Muito frio. Olha. Frio não dá pra vocês perceberem, né, gente? Mas tá congelando. Misericórdia. Aí tô falando com a mão, né? Olha o açúcar. E é isso. Eu ofereci pra me ajudar ele aqui, mas é que eu bato massa. Falei com ele que eu até bateria. Né, massa. Mas tá muito sol quente. Ó. Tá muito frio, amor. Amor. Tá muito frio. E se tivesse sol, eu falaria que tá sol quente. Ai, ai. Se precisar de mim, você me chama, amor. Tá. Tô aqui, tá? Tô aqui pra te apoiar no que você precisar. Bom, meu amor, te amo. Você é minha vida. Você é minha vida, eu sou sua vida. Você me completa, eu te completo. Olha, gente. Até a porta vou fechar. Eu amo você mais do que palavras podem dizer Quando você dorme, eu tô awake Tears no meu pillowcase Que só um coisa é necessário Que só uma coisa principal Se você faz para fazer do outro lado E você acredita em sig crises E você acredita em você Porque eu sei orar Eu sei onde você é E eu sei onde você vai Amém. 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 Então, meninas, hoje é outro dia, Tiago já colocou o tanque, tá gente? Deu uns probleminhas pra colocar à noite, vocês viram ele fazendo à noite, mas, gente, essa parede aqui, tá vendo? Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Oi, peraí, gente, deixa eu guardar minha roupa lá, que eu acabei de dobrar, peraí. Bem com vocês, meninas, por aqui estamos, bem, graças a Deus. Eu mostro o tanque vocês ali, gente, mas eu tô com a roupa que eu acabei de dobrar, aí vou deixar aqui, daqui a pouco eu coloco num lugar. É, aí, foi só Jesus, gente, aquela friagem aqui, não tava tão claro. Ó, gente, ressecamento. Mara nem lavou a boca pra começar o vlog, né, não, gente? Isso aqui é ressecado. Falar nisso, gente, eu vi, eu acho que eu achei o óleo mineral, mas perdi de novo o óleo mineral. Tá dentro de um, de uma cesta. Que a amiga das imagens me deu essa dica do óleo mineral e eu amei aquilo, achei. Não, não, gente. Mas tá, foi em algum lugar. Aí, meninas, saiu um pouco a parede, vou mostrar pra vocês, peraí. Um pouquinho de água, porque daqui a pouco volta, tá, gente? Descobrei o dente e não saiu. Ó, gente, essa parede aqui, ó, tá vendo? Deu uma saída. No caso, a gente mediu certinho, mas na hora que o Thiago foi colocando, ele foi saindo pra fora a parede. Aí, foi, fez essa gambiarra aqui, depois ele vai rebocar direitinho, pra ver se fica legal, né? Mas, ele falou, amor, vou tirar, amor. Pelo amor de Deus, não tiro. Deixa que eu não aguento mais ficar sem tanque aqui, gente, pra lavar roupa. É horrível, horrível, horrível. Fazer tudo dentro da máquina e com a bacia ali, ó. Tá, gente? Então, agora eu vou mostrar pra vocês a realidade, como tá aqui, e depois eu vou mostrar pra vocês que eu vou dar um jeito aqui. Tá bom? Vou dar uma ajeitada. É, olha. Calma aí de tirar o frete. Pronto, abri mais aí. Gente, ó, tá assim, tá horrível, uma bagunça. E aqui é a entrada da porta da cozinha, tá vendo? Tava até organizado. Maria organizou no dia do churrasco aqui, deixou tudo organizadinho. Só que, pra me lavar roupa ontem, eu fui tirando as roupas claras, com as roupas... Aí, fez essa bagunça toda de novo. Ali tem um cimento, aqui é o gás. Aqui fica o fogão. Eu vou dar um jeito aqui. Tá bom, gente? Eu vou tentar mostrar pra vocês o antes e o depois. Mara, para a imagem. Para aí o vídeo você arrumando. Gente, eu queria até fazer isso, mas eu tenho que pensar o que é que eu vou fazer com essas coisas ainda. Entendeu? É bom quando você pega o vídeo, você já sabe o que você vai fazer. Então, você vai batata. Faz lá o que tem que fazer. Mas não, eu tenho que sentar aqui, tenho que ver o que é pra tirar, onde eu vou botar. Porque eu não quero ficar colocando nada aqui embaixo. Aí, eu quero jogar um pouco de água aqui, dar uma esfregada. O Thiago ainda não fez a instalação, tá? Pra água, né? Cair, sair e ir embora. Ele não fez a instalação. Ali tem uma calha, tá vendo? Mas ele não fez a instalação. Por enquanto, eu vou colocar dois baldes embaixo, assim, pra água escorrer. Aqui, gente, eu não vou largar pra enxaguar. Por enquanto, eu não vou enxaguar porque não tem torneira, tá vendo? Ele não colocou torneira. Ele tem que puxar um cano lá de cima, né? Que minha caixa d'água agora é lá em cima, né? Um terraço da minha sogra vai ter que puxar um cano lá pra trazer as águas aqui pra baixo, tá? Por enquanto, eu ainda vou ficar manual, usando a mangueira, tá? Que ela fica até ali. Aliás, não fica ali, ela fica na área lá dentro. Mas eu lavei roupa ontem. Eu recolhi aquelas roupas. Eu ainda tenho uma porção de roupa pra recolher. Essa aqui tem que recolher tudo. Eu recolhi agora. Aí, gente, eu vou lavar o tanque. E eu vou usar ele pra quê, gente? Vou colocar dois baldes. Esse, um verde. Colocar em cada lado. Pra quando eu enxaguar, estiver na segunda água do enxago, eu deixar escorrendo. Pra ajudar, gente, meus braços. Só Deus. Vocês sabem, gente, que eu tenho muitas dores fortes no braço. E, gente, sério mesmo. Tava lembrando que eu fui no supermercado esses dias com o Thiago. Aí ele falou, Seu amor, leva a sacola. Dividimos a sacola. Gente, eu acho que eu peguei umas seis sacolas. Peguei, eu acho, umas seis sacolas. Aí, gente, o braço que eu peguei, não consegui ficar. Não consegui, gente. Eu atravessei a pista. Eu tava vendo o momento que é o supermercado aqui, deve ser. Eu tava vendo o momento, gente, de eu atravessar a pista e a sacola cair. Eu firmei, firmei, firmei. Quando cheguei no carro, eu soltei a sacola. Não aguantei. Praticamente perdendo as forças mesmo do braço, gente. E é esse braço aqui, ó. Esse aqui. É o braço esquerdo. É esse problema que eu tenho no braço esquerdo. Então, gente, eu preciso urgentemente. Ora, Deus, eu preciso urgentemente de uma máquina. Urgentemente. De uma máquina centrífuga. Porque, gente, as roupas... Minhas roupas são lavadas pela misericórdia, entendeu? Meu tanquinho, vocês viram que grita mais do que lava. Mas, graças a Deus, tá lavando. Mas, aí, a pior fase pra mim é a hora de torcer. A hora de torcer. Aí, o que que eu faço? Tô torcendo tudo no braço. Aí, fica pingando água. Eu torço... Quando é peça menores, aí eu consigo... Eu torço é melhor. Agora, essas peças jeans, roupa jeans... Gente, eu faço o que eu posso. Eu faço tanta, sabe, força... E ainda pinga água. Aí, o tanquinho serve pra isso, né? Que eu deixo... Eu deixo cair na água, gente. Depois que ela fica bem... Com menos água... É possível. Aí, eu estendo. As crias tão aqui, gente. Brincando. Mãe, já deu. Ele é meu. Ele é meu. É, é, é. É, é. Corta, corta, corta. Olha, e agora é assim, gente. Ele quer editar meu vídeo. O vídeo que eu... Aí, a barriguinha aparecendo. Corta, corta. Corta! Ele fala... Mãe, eu vou botar musiquinha. Ele quer ficar editando as coisas que eu gravo e que não gravo. E é isso, gente. Vamos cuidar da vida. As crias tudo em casa. O marido tava aqui, gente. Estudando aqui, ó. Todos os dias que ele... Essa é a Bíblia de Maria. A dele tá lá na... Lá pra dentro. Ele acorda, ele senta aqui. Estuda a Bíblia, né? A Bíblia, né? A palavra de Deus. E é isso, gente. Gratidão a Deus. A Bíblia, né? A Bíblia, né? A Bíblia, né? A Bíblia, né? Se inscreva no canal. 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 Então, meninas, dei uma limpada boa, tá? Tirei as roupas daqui, já coloquei pra bater aquelas roupas que estavam aqui. Mas, gente, não vai ficar assim, tá? Eu não quero que fique assim, em nome de Jesus. A gente, como eu falei com vocês, né? A gente vai colocar piso aqui, nessa parede aqui, ó. Azulejo aqui. Cerâmica, né? Nessa parede e aqui. Nessa direção aqui. A gente vai colocar em nome de Jesus. Vai ficar bem bonito. Vou botar pratear as duas prateleiras ou um armário aéreo pra colocar os materiais de limpeza. Mas, gente, por enquanto eu vou deixar assim, porque aqui essa mesa minha aqui é pra apoiar, gente. A bacia, tá vendo? Por mais que eu tenha um tanque. Eu falei até que eu não ia tirar essa mesa. Eu quero tirar essa mesa daqui. Mas, gente, eu quero encostar esse fogão lá. Naquela parede lá. Mara, pra que é o fogão na área? Gente, esse fogãozinho meu, que é o único forno. É meu forno. Até eu comprar um forninho, né? É meu forno. Eu uso o forno. E uso ele pra fazer fritura também, tá? Eu uso aqui fora. Tá? Essa bacia tá com os paninhos de prato, que eu tenho que botar pro de molho. E é isso. Eu vou tirar essa tábua daqui também. Por que que eu coloco essa tábua aqui, gente? Fica das meninas, né? A Gêmeas e minha Maria. Às vezes, né? Elas tão aí, eu tô cozinhando. Fico com medo delas entrar aqui pra porta da cozinha aqui. Ficar mexendo nas panelas. Eu deixo aqui. Mas é por isso que eu quero tirar daqui. Quero tirar esse fogão daqui e botar lá no canto. Que aí fica longe aqui da porta, da entrada. Né, gente? E é isso, gente. De pouquinho a gente vai... Ui, tá saindo. De pouquinho a gente vai deixando as coisinhas no jeito. Vocês me conhecem, né? Meu Deus, caiu tudo. Vocês me conhecem e sabem que eu sou, né? Esse aqui não tem como botar não. A máquina no tanquinho já tá cheia. Deixa eu colocar aqui no canto. Vocês me conhecem e sabem que eu sou criativa, né, gente? Não é o que eu quero que fique, como eu quero que fique. Mas tudo é necessidade. Onde eu tava falando com a sogra, eu e só conversando, né? Da vontade que a gente tem de fazer. Deixa nossas coisas, nossa casinha do nosso jeito, né? Mas não temos condições, né? E ela falando, Amara, no tempo de Deus tudo vai dar certo. Tudo vai se cumprir. Tudo vai ser do jeito que a gente quer. Então, tem que esperar o tempo de Deus. Que não tá bonito, não tá legal, entrar na porta da cozinha, assim. Mas por enquanto eu vou deixar aqui, assim. Mas essa mesa eu ainda quero mexer, gente. Ainda quero tirar essa mesa daí. Mas se eu tirar essa mesa daí, eu não vou ter lugar pra colocar ela. Amara, coloca lá e coloca ela aqui. Sim, gente, mas a tábua é grande, tá vendo? Aqui é uma tábua. Só tem a base mesmo, a base dessa mesa, a mesa de Amara, né? Que quebrou a pedra. E a pedra tá lá na igreja. Mas eu não sei se ela cabe aqui. Eu não sei se ela cabe aqui. Mas eu quero chegar esse fogão pra lá, gente. Eu preciso chegar esse fogão pra lá. Ai, vou mexer, vou mexer agora, gente. Eu sou assim, eu sou... Ai, eu tenho fone quito. Quando eu boto uma coisa na cabeça, sai da reta. Pera aí um pouquinho, gente. Meninas, crentes que eu tava gravando. O celular parou de gravar do nada. Mas, gente, é assim. Deixei assim mesmo. A mesa eu coloquei pra cá, tá? Como eu não vou usar água aqui mais, eu até coloquei uma toalha aqui. Mas eu vou comprar umas toalhas de plástico. Que aí, gente, se molhar, não acontece nada. Não dá boludo, nada. Aí, gente, que eu falei com vocês, tudo provisório. Tudo provisório, tá? Mas deu uma limpeza boa. Vocês viram antes como estava. Ali é aquelas roupas que eu tenho que lavar e juntar com a roupa que tá lá no banheiro de Mariana. Vai no meu banheiro e lavar, mas em outra água. Não tem como juntar com essas roupas. Porque quer mais roupa jeans de Tiago de trabalho. Calça, casaco, as coisas dele que ele usa pra trabalhar. E é isso, gente. Coloquei aí por enquanto. E vai ficar assim, graças a Deus. E não lavei o chão, tá? Que depois a água que eu pego ali, eu lavo o chão. A água que sobrar aqui do coisa, eu lavo o chão. Mara, tá do jeito que você quer? Não, gente. Gente, ainda não. Eu já falei com vocês que eu não quero assim. Mas, gente, tá bom. Gratidão a Deus. Tudo dá graça na hora certa, né? Tá falando com amor aqui. Ó, gente, ó. Algumas coisas que eu... Olha o dono de sandália que tava na área, gente. Que chega da escola, chega da igreja e vai e coisa. Aqui também tinha umas coisas que eu tirei e deixei. Aí, gente, aqui embaixo tem coisas que eu não tenho como jogar fora. E não tem outro lugar pra guardar. Aí deixei embaixo, por isso que eu coloquei a toalha aí, né? Mas tá bom, gente. Aí depois eu só vou lavar o chão, tá bom? Aí tem que tirar tudo, colocar em cima da mesa pra poder jogar água no chão. Mas eu vou jogar com a água da roupa, da coberta. E o Thiago ainda vai mexer aqui. Falei que assim, ele vai destruir essa coisa aqui e vai fazer outra. Então, aqui tá os tapetinhos que eu lavei. Já vou colocar pra secar. Eu coloquei aqui pra escorrer. E é isso, meninas. Agora eu vou lá pra dentro. Vou lá pra dentro fazer almoço. E é isso, gente. Eu vou agora... Vou tentar alguma coisa pra gente almoçar. Não vou nem gravar pra vocês, gente. Fala pra vocês que eu me cansei ali. Parecia que não foi nada demais, mas eu me cansei. Tá bom? É isso. Vou fazer um macarrãozinho. Já até coloquei a panela ali no fogo. Vou fazer um macarrãozinho. Depois eu vou lá pra dentro. Arrumar lá, organizar, né? Lá pra dentro. Um pouco de cama que a gente dorme, né? Dobrar, forrar a cama de volta. Não vou trocar lençol porque já troquei. Hoje ainda é aqui pra mim, gente. Hoje é quinta-feira, né? Então eu troco mais um pouco de cama ao sábado. Porque ele fica a semana a dia. Então eu troquei, foi... Troquei sábado passado, é. Então, gente. Nosso almoço, gente, ó. Vai ser, ó. Um macarrãozinho. O meu eu enchi de milho. Porque eu gosto de milho. As crianças não gostam. Aí fiz um macarrãozinho bem molhadinho. E... Fiz um linguiçinha. Tá, gente? Vai ser o nosso almoço de hoje. Agradecendo a Deus pelo pão de cada dia. As crianças têm feijão. Eu forço eles comerem. Mas eu não gosto de feijão, gente. Não gosto, não. Não é que... Ai, que delícia, entendeu? Como? Porque eu sou... Porque eu tenho que comer. Mas hoje eu não coloquei, não. Agora eu vou comer esse macarrãozinho gostoso. E agradecer, papai do céu, pelo pão de cada dia. Fiz algo rápido, gente. Algo rápido. Na janta eu capricho mais. Então, a gente vai almoçar agora agradecendo a Deus. Pelo pão de cada dia. Minas, por aqui, gente. O sol já chegou ali. Quando chega ali, gente. Daqui a pouco se põe. E eu, gente. Estou aqui inventando moda. Estou aqui, gente. Fazendo pudim. Um pudim que parece um moço. Sabe, gente? É aquele envelopinho com o nome... Ih, começou a máquina. Agora já era. Aquele envelope com o nome pudim. Então, as crianças ganharam. Ignora meu fogão, gente. Está todo o coisa, todo o gorduroso que eu fiz almoço. E aí, estou fazendo uns pudim. E agora eu vou limpar o fogão. Esperar esfriar para limpar o fogão. Olha, gente. Onde já está na hora já de coisa. Aí, gente. As roupas que eu estava lavando já estão escorrendo. Assim que eu deixo. Está vendo? Eu torço. Não pego com toda a água ali e jogo aqui, não. Eu torço do meu jeito. Mas olha só, gente. Para vocês terem ideia, a força que eu tenho no braço. Ainda está escorrendo água. Está vendo? Aí, coloquei dois baldes ali para escorrer. Depois que estiver bem escorrido, eu vou botar na corda. Mas, gente. Está cheiroso. Está um cheiro maravilhoso, gente. Porque é por isso que eu gosto de sempre enxaguar bem enxaguado. E colocar amaciante. Bastante amaciante. Por quê, gente? Ai, que cheiro bom, gente. Minha sogra me deu um amaciante. Eu estou apaixonada naquele amaciante. É a mesma marca que ela me deu. Só que ela me deu da cor azul. Ai, Comfort. Eu achei o Comfort rosa. Lembra? Eu falei muito bem dele. Comfort roxo. Maravilhoso. Ou foi rosa? Não, rosa pink, mais ou menos. Foi o roxo, não. E, gente, não achei mais dele no mercado. Não sei se hoje é a última compra aí. Não sei se eu falei com vocês. Procurei. Não achei mais dele. Ai, trouxe um laranja. Mas não gostei. Minha sogra foi vender um azul. Gente, que delícia. Quando eu for comprar, então, agora. E o azul sempre tem lá. E eu não sabia que tinha esse cheiro. Ele é muito... Deixa as roupas muito cheirosas, gente. Muito cheirosas. E é isso, ó. Agora tá vazia ali. Só ficou uma blusa ali. Porque é blanca. E eu vou lavar na mão. E é isso, gente. A roupa que tava aqui. As que tava aqui. Já coloquei lá pra bater. Minha bichinha, ela é barulhenta, gente. Mas ela é guerreira. Ela é guerreira. Tá? E é isso, gente. Eu tô aqui inventando esse mousse aqui pras crianças. Eles ganharam. Mara que mousse é esse aqui, gente, ó. Eu falo mousse, mas tá escrito pudim. Ó. Deixa eu virar a câmera. Ó, gente, ó. Tá vendo? Aqui em cima, ó. Tá vendo? Pudim. Tá vendo? Royal. Tem baunilha e chocolate. Eu fiz os dois ali na panela. Aí agora eu vou colocar na vasilhinha. Minha sogra fazia muito isso aqui, gente. Muito. Ela gosta de fazer recheio de bolo. E... Aí agora porque Maria falou, mãe, faz, mãe. Eu tenho vontade de comer um doce. E foi a irmã da igreja que deu eles. Aí eu tinha uma caixinha de leite. Eu usei uma caixinha de leite. É meio litro. Cada saquinho desse pega meio litro. Aí eu usei uma caixinha de leite. E agora eu vou colocar na geladeira pra eles comerem. Depois que a gente voltar na igreja de sobremesa. Mas eu falo que é um pudim. É um mousse porque realmente ele parece um mousse, gente. A consistência dele parece um mousse. Não parece um pudim. Agora eu vou ver umas vasilhinhas pra colocar. Agora eu vou ver umas vasilhinhas pra colocar. Gente, o de chocolate ficou bem consistente. Eu acho que eu coloquei a quantidade certa de leite. Agora o de baunilha ficou meio moleno. E esses moreninhos aqui que eu deixei queimar, gente. Olha lá. Então vamos orar a Deus pra endurecer. Tá vendo? A gente não faz nada, gente. Mas isso que eu como com a colher. De colherzinha, colherzinha. É. É o mousse que a irmã deu. O Deus se deu. Agora eu vou deixar esfriar um pouco pra eu botar na geladeira. Eu vou deixar esfriar um pouco pra eu botar na geladeira. Eu vou deixar esfriar um pouco pra eu botar na geladeira. Eu vou deixar esfriar um pouco pra eu botar na geladeira. Eu vou deixar esfriar um pouco pra eu botar na geladeira. Eu vou deixar esfriar um pouco pra eu botar na geladeira. Eu vou deixar esfriar um pouco pra eu botar na geladeira. Eu vou deixar esfriar um pouco pra eu botar na geladeira. Eu vou deixar esfriar um pouco pra eu botar na geladeira. poder cuidar da minha família, cuidar dos meus filhinhos, meu esposo. Eu amo ser dona de casa, gente. Eu vou deixar esfriando. Eu vou deixar esfriar um pouco pra eu botar na geladeira. ó, 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 realmente ela nunca tinha mexido, né? Mas ela segurou por aqui, gente, quando segurou, ai meu coração. O que é esse ventilador? Ó, gente, cortou minha, meu barato. Olha, tô louca esse ventilador. Esse ventilador nem funciona, ó lá, vai ele. Uma friagem dessa esse menino agarrado com ventilador. Olha, eu vi. Eu vi. Ah, é, cadê? Mostra mesmo. Ó, pergunte se o presbítero da sua igreja não ganha uma xícara dessa. Meu esposo é presbítero, ó, acho que xícara bonita. Tá na frontal, né? Aí, segunda-feira, que passou, segunda-feira que passou, foi dia do presbítero. Pra ter claridade. Aí, o que acontece? Aqui na igreja é dia de ar, né, Marcia? Dia de ar, sempre da presente. Todo mundo ganha uma lembrancinha. Aí, o presbítero da minha igreja ganhou essa, essa xícara. Aí, como foi dia de ar? Você é especial pra Deus. Linda. Eu amei essa xícara. Tem essa xícara móvel? Tem dela preta também. Mas, Marcia, você pode comprar do barão. Lá tem muita xícara. Mas essa xícara móvel é do barão. Serve pra você presentear, sabia? É. Vocês, pessoal, também. Essa aqui, ó. Tinha preta, tinha amarela. Então, ó, eu quebrei um pedacinho da xícara, mas também pra esse pedacinho da xícara. Pensa, Tiago. Pega café também. Gente, vamos tomar café. A Tiago ainda foi com o papão. Aliás, eu tô comendo café. Eu não acabei de almoçar. Tomar um café pra tomar. Acabei de almoçar. Me pegou. Ah, maravilhoso. Deixa eu desligar aqui, menina. Pra ter papo aqui com a Cunha, que ela é muito faladeira. Menino, já fui na igreja. Fomos na igreja. Já ensaiamos, né? Hoje eu ensaio no Estéreo Louvão. Agora, gente, tô aqui, ó, preparando a jantinha, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a nossa janta. E é isso, gente. Tô o dia todo gravando pra vocês. Espero que vocês gostem, né? Mas queria deixar o like de vocês, que ajuda muito aqui no canal, tá? E... Se você tiver com preguiça, não quiser comentar, deixa um emojizinho, tá? Que a gente vai ficar muito feliz e grata, tá bom? Deixa eu fazer minha janta. Deixa eu correr, que já tá tarde, gente. Tá tarde, sim. São que horas? Deixa eu ver aqui. 9h40. Porque nós somos, né, no ensaio. Vou fazer um arroz, um bifinho, temperar feijão e uma saladinha, um vinagrete. Deixa eu correr. Meninas, aqui tá no feijãozinho, gente. Eu cortei. Delícia. Bem temperadinho. Aí aqui fiz a farofa. Nessa panelinha que eu amo fazer farofa. Aqui ficou o bife, ó. Cebolado. Arroz. E vinagretezinho, tá? E fiz também suco de goiaba, que o guloso já tá ali tomando, ó. Guloso, hein? Eu que medo! Ele ama suco, gente. Movida suco. E é isso, gente. Agora eu vou arrumar o almoço da minha... A jantinha da minha família. E é isso. Agradecendo a Deus pelo ponto de cada dia que você nunca deixa faltar. Nem a mim, nem na mesa de ninguém. Em nome de Jesus. Eita, Jesus. Quarta um bom copo, Iago Victo. Então, meninas, estendi todas as roupas, né? Como vocês viram aí, tava cheio de roupa. Graças a Deus. É outra coisa, gente. Já estava tudo praticamente torcida. Não como a máquina, né, gente? Mas é que eu posso, né? Então, assim, pelo menos não tá aquele pinga-pinga de água. Agora com o tanque, graças a Deus. A gente quer uma mão na roda. Já tá de noite. Falei que vocês já... Agora que eu vou jantar. Já dei janta todo mundo. E, gente, espalhei tudo aí as roupas, ó. Espalhei tudo no corredor. Aqui só a gente que passa. E amanhã, à medida que vai secando, eu vou tirando. Logo seca, gente. Porque o sol nasce, logo pega aqui, ó. Pra cá. Aí, quando eu acordo, ainda tá úmido, é claro. Mas aí, gente, na hora do almoço já posso recolher. Que seca mais rápido. Ó. Aqui também. Lá na frente. Estendi as jeans, tá vendo? As calça jeans, os casacos. Graças a Deus. E é isso, gente. Trabalhei bastante hoje, né, gente? Ó. Tô gravando um vlog pra vocês desde o começo de dia. Como eu falei. Meu Deus do céu. Do nada. Como eu falei. E é isso. Agora eu vou encerrar esse vídeo pra vocês. Pedindo pra paz do céu continuar abençoando vocês. Não se esqueça de deixar o like aí. Um comentário, um emoji. Tá bom, gente? É isso. Hoje vocês viram, né, que eu dei uma organizada boa aqui. Graças a Deus. Gente, tava horrível. Tava horrível essa área aqui. Mas agora, ó. Graças a Deus. O Thiago instalou o tanque. Como eu falei. Dizendo aí que ainda vai mexer nesse tanque. Mas, gente. Uma coisa é pobreza. Outra coisa é relaxamento. Falta de cuidado, né? Aqui, realmente, eu deixei por último pra mexer aqui. Fui, sabe? Colocando roupa. Fui colocando caixa. Colocando sapato. Colocando tudo aqui. Aí, graças a Deus, hoje tirei o dia pra mexer aqui. E graças a Deus, gente. Como eu falei com vocês. Não é assim que eu quero aqui. Não é uma área de lavar ainda. Mas, é que eu tenho no momento. É que eu agradeço a Deus. Tá bom? Fique na santa parte. Senhor, que Deus abençoe muito a sua vida. Hoje sempre. Tchau. Tchau. Tchau.